Bom, olha, nós enfrentamos uma situação bastante grave, delicada, que foi essa falta de pagamento por parte da Nossa Senhora da Glória para os seus funcionários. Um valor extremamente alto, algo em torno de R$ 1,3 milhão, uma operação extremamente delicada em razão da ausência de recursos mesmo para cumprir a obrigação trabalhista. Então nós vencemos essa etapa e agora vamos começar a trabalhar em relação às outras. Tem Vale Alimentação agora também, né? Vai ter Vale Alimentação no próximo dia 20, sexta-feira da semana que vem, nós temos o Vale Salarial, que vai até 40% do salário de todos os funcionários. Então realmente é um grande desafio, um novo desafio, mas nós estamos juntamente com o prefeito Napoleão Bernardes, trabalhando intensamente todos os dias até altas horas da madrugada. Não que nós não estejamos fazendo a nossa obrigação, mas eu quero demonstrar o empenho de toda a equipe que está junto com o prefeito Napoleão Bernardes para resolver essa situação. E esses fatos, o pagamento de 35% do salário ontem e amanhã o crédito do restante, ou seja, o pagamento de 100% dos salários, demonstra efetivamente, inegavelmente, que o trabalho que nós estamos realizando está dando o resultado que todos esperam. Tchau, tchau.